Vamos pegar aqui tesouro Você pode colocar... Eu tenho que reduzir a mão do que tanto esse bicho né Porque ele é bem carinho O Cesar está meio caro no geral Vamos colocar a mão de taxa de emboscada Você pode colocar uma sentinela resistente A Guarda do Templo é uma força primária de defesa para as cidades-templo e associações de Rotislam Mas algumas vezes, particularmente Caracos-figuras treinados e fortes Podem ser confiados a manter a Guarda Agora a gente vai ter Guardião para proteger o Senhor de Exércitos Uma alma a menos Quando você morre a sua alma sai do seu corpo Até mesmo se toda sua vida... Hã? Se toda sua vida... Quando você morre a sua alma sai do seu corpo Mesmo que toda sua vida que você pensou Que não tivesse... Mesmo que por toda sua vida você pensou que não tivesse uma Que não tivesse uma alma Atributo inabalável Liberança mais 10 ao torno maior para a cidade do exército O Crocsur, cala a boca mano Caralho, quem tem que ver o bagulho e o cara caiu O A oportunidade! Testem, garoto é necessário! Intenta, garoto é necessário! A gente vai vir a minha große vence A partir da minha grandeira Tente, garoto é necessário... Testem, garoto é necessário...! Tosse, garoto é necessário! Você não me perguntou, meu amiguinho, a ilha que ele está é essa daqui, a torre do sol. O problema para a gente chegar lá é você chegar sem exército, porque você vai tomar atenção o caminho inteiro. Como que a gente faz isso? Dá para descente sair aqui, será? Para repor? Ou é melhor repor exército inteiro antes de ir para lá, acho que é melhor, né? Vai demorar muito, né? Pegar esturnos, então a gente espera pegar esturnos. É, aqui por enquanto eu não estou vendo mais nenhuma esfera, mas sei lá, isso pode mudar ainda, né? Parece que o Quick está sendo atacado por muita gente aí. Aí... Vou ter que botar mais chifrudo para você, né, que eu tinha falado. Essa galinha é melhor que essa? Não, essa aqui é melhor. Vamos pegar essa galinha para ver como é que ela é, vai. Isso aqui aumenta a renda da província, né? Vamos fazer isso aqui também. Aí faz esse daqui. Tira esse daqui. Forneção na lâminha, quase meio algum ataque. Pode melhorar essa daqui. Melhorar essa daqui. Meu dinheiro acabou. Sou força 3. Quem está no top 2 e top 1, velho? Sim. Agora vocês quer paz, né? Mas, por enquanto, acho que eu não vou com ele, não. Mas quem quer força 1? O Zalming. E o cara da caraca top 2. Tá certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. E lá vamos nós na busca do Malagor novamente. Ele montou outro exército. E se escondeu. Deve ser os dois últimos aqui, mas não tem como. O problema é que eu acho que eu vou alcançar ele para atacar. Essa região aqui é muito difícil de movimentação. Mas estou gostando de ver que o Slatkar está se movimentando bastante. Não está paradão. O que dá raiva de vassal é que ele ficou paradão. Essa ilha está com ele? Se essa ilha está com você, eu já sei onde vou parar primeiro. É só fazer aquele ritual de ficar imune a desgaste de recifes e alto mar. Eu acho que eu tenho um desses. E aí a gente pode de boa seguir para a ilha dele. O que é isso? E aí a gente pode de boa seguir para a ilha dele. Não precisa fazer as armadilhas não. Vamos ver. Escondeu aonde? Aqui nele. Certo. Certo. Não está. Eu não estou. Bom vamos sorcer aquele subterrâneo que eu consigo alcançar ele depois. Certo. Cadê o negócio que me deixei mano a desgaste em Recife? Território Vampirico, Tragscaven Mura de desgaste de alto mar, Recife e Tempestades Talak Mas 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 Quem é você? Quem é você? Quick, você é aliado dele, Quick, ainda mal agora É difícil, né Quick Quero ver se eu tenho um exército aqui Cara, eu vou vir pra cá Ver se eu pego esse Dr.Harkand aqui Eu vou vir pra cá Ver se eu pego esse Dr.Harkand aqui É... Cargo assura Cargo assura Aqui eu vou, cair Vai acabar com a manutenção reduzida no próximo turno do Escalango, ai vamos ver quanto vai sobrar de renda Vem pra cá Vou pegar mais chifrudos Daqui Se tem que parar o D'Action, também poderia ser interessante, dei dois regimentos nomados deles Pra pegar, além de ter dois espaços Aqui pode ser um Arca do Sotec O Henrique pegou aqui, desolação de Nagashu Como ele não pegou Nagashu ainda? Ele chegou na cidade mais longe ainda Eu tenho a magia de fogo por mais um turno Eu tenho a magia de fogo por mais um turno Short sighted Um 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 Eu espero que não causa rendição ali, vamos ver. Não vi como estava na altacidade que foi cercada. É isso, né? Nossa facção da Arábia nenhuma ficou forte aqui, todos morreram. Só se o Golden Mago estiver vivo, né? Acho que o Golden Mago começa lá na Lustre, mas acho que ele também já foi de base. A Arábia Malagor, usa esse caminho subterrâneo em que os dois são interceptados, por favor. A Arábia Malagor A Arábia Malagor A Arábia Malagor A Arábia Malagor Acho que a facção do Caras da Kará que está forte porque está com muito Senhor Lendário, velho. Eu já pensei muitas vezes em colocar um mod que tirasse a Imortalidade dos Senhores Lendários. Para deixar mais balanceado essas facções de mod que eu coloco. O Caras do subterrâneo não foi interceptado. Já estou fazendo a ficha do Thunder Lizard para colocar na batalha final da RPG, vitória garantida. Radas Dano 100 de 10! Matou o full stack? Não, esse era o pequeno eu acho. Será que hoje eu conseguirei ver a morte da facção do Malagor? Pior que acho que matou o full stack não, não estou vendo o outro não. Finalmente amigo, e bem a tempo da minha magia de fogo acabar. Vamos mudar a estratégia então, a torre não estava sendo muito útil, convenhamos. Então eu acho que vou tentar segurar eles no gargalo aqui de cima. Dessa vez mudaram um pouquinho a galera aqui. A formação da outra vez que o jogo tinha crachado estava bem melhor para a gente enfrentar. Mais de boa. Mais de boa. Mais de boa. lease muito mais. sooyás puxssssssssss Arrugiu. O que é isso? Machucar o que der aí porque realmente não está fácil. Acelera enquanto a gente fica perto. Queria pegar aquelas artilharias deles ali mas... Eu tenho que dar uma puta de uma volta para ele lá. Mas vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sai fora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois da sequência A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maisropes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Solvax! Ficca! Zalva! Izaq! Izaq! Drogamundi! Zazaq! 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 Zorkat! Zazaq! Poresch o Pod crew Zazaq! Zazaq! Pude cod!! O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 A gente pega esses caras aqui, porque os outros estão dormindo mesmo Simplesmente pararam ali, eu não tenho força pra matar eles não, mas... Aproveitar o tempo que eu tenho pra matar os que estão ainda moscando aqui E aqui tem o que? Colossodonte, Macarabys, um herói e um cristal negro Um cristal negro? É Um cristal negro eu até consigo matar, mas o resto... Tá, volto pra cá Vou precisar de que eles entrassem pra poder usar essa torre ao meu favor aqui Vou ter que dar a volta Peraí, só pegar esse ponto aqui, pra eles parar de ganhar bônus A gente vai ter que dar a volta pra cá Pra pegar os cristal negro lá fora Speak pra bucko Outro Tinta Tinta eu vou embora eu vou embora o que aconteceu aqui o cara desbloqueou no portão tem um cara dentro do chão isso é tudo bem Mais um vídeo normal no Warhammer, né? Mas eles acordaram com a churra flecha, pelo menos. E agora? Não tinha capítulo 2. A CIDADE NO BRASILE Eu não posso morrer, mas eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Ele está preso, amigo. Ah, essa maravilhosa vai ter. Prende minha tropa. Quebrou minha estratégia, que era ir lá pra fora e bater neles depois Perdi muito tempo aqui O Sauron está morto, mas um está morto O Sauron está morto Tem um Sauron motivado com 61 unidades aqui O Sauron está morto O Sauron está morto O Sauron está morto Eles precisam chegar aqui agora Podia esperar o tempo acabar e ganhar também Mas acho que é meio desonesto fazer isso O Sauron está morto O Sauron está morto Que sorte Eu vou atacar o inimigo Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí